Música Quando éramos crianças, adoramos aquela sensação independente de poder decidir por nós, não termos os pais ali a dizer vai para a direita, vai para a esquerda e o barco dá esses valores, passa ou transmite esses valores, além de que temos uma visão sobre terra completamente distinta, nós normalmente vamos para a praia e vemos o mar de frente, quando vamos andar de barco vemos terra, e portanto estamos no mar e vemos terra, e a sensação de andarmos em cima de água é indescritível, portanto eu acho que o que me move e o que me mantém no projeto olímpico é a vontade de querer ser diferente, querer ganhar uma medalha e querer deixar um legado. Música